Mas esse título te incomodou em algum momento? Não, eu sempre brinquei que eu não me considero o meu tipo de homem, né? Eu não sou o meu tipo de homem, né? Então, não entendia, nunca entendia. Qual é o seu tipo de homem? Ah, um Alain Delon, um Marcelo Mastroianni, esse é bonito, né? E a nível Brasil? Tem um monte aqui, agora eu não vou lembrar assim, mas... Por exemplo, o Bruno é um tipo de homem. Nossa, Bruno! Mas Bruno não tem altura, você sabe, né? Ele funciona no close, né? O Bruno bate aqui em você, né? Mas quem tá preocupado com isso? Quem tá contando? Eu não tô, eu não tô. Porque na cama, né, Joe? Fica todo mundo do mesmo tamanho. Ninguém tá preocupado com isso. Gostei.